Estamos aqui no Porto de Miami, cortando fila aqui, todo mundo ali, vamos passar por uma extensão agora. Vai que camarada ali é muito bom rapaz, nossa diabos. O sangue está conectando ali, aquele trailer agora que nós viemos expostar. Sangue, sangue bom! Eu quero botar corrente no caminhão, por isso que eu estou de luva. Vamos conectar eu e o sangue ali, uma double white e levar pra homestead agora. Estamos aqui cortando todos os scales. Todo mundo tem que parar pra nós passar, no Porto de Miami. Vamos botar meu trailer aqui dentro e isso é bom o seu, aguenta aí. Pera aí, aguenta aí. Os caras tudo tem que parar pra nós passar, ninguém é liberado agora. Olha o sangue bom, bom de... Esse sangue é motorista bruto menino, olha. Estamos aqui no Porto de Miami, fazendo uma missão. Eita sangue bruto! Eita sangue bruto! Não cabe aqui não! Cabe e cabe sangue, é só o cara ser motorista. Vai, vai, aqui eu estou vendo lá, dá pra você dar uma ré lá atrás ainda. Pode ir até lá no fundão, olha. Chama na Rusca Gross! Pode vir, Chichel, pode vir. Vai desse jeito que tá bom mesmo. Vai devagarzinho aí, Chichel. Pode vir, pode vir. Mas eu vou dar mais na marcha reta, senão não vai dar pra você não. Pode vir. Aí já deu, Chichel. Aí já deu, Chichel. Mas eu acho que senão vai bater a traseira do seu trailer lá. Lá, 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 no trailer lá. Pera aí que eu acho que vai bater a traseira do seu trailer lá. Tem que lá olhar, vou lá olhar pra você. Pô, tá pena que não ficou bem filmado, viu? Turco bonito! Canta sangue, canta sangue! Milagotadela gasolina! Chove! Não, cara! A gente está procurando, hein, dona Strava! Não, cara! Aqui está a esquerda, Chichel. Tudo, 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 tudo. Esquerda, tudo. Próxima parada, homestead! Vamos para o trailer! Levando esse trailer aqui... Lá para a homestead, está um trafico... Pega duas faixas! Pega duas faixas, também vai ser encostado no muro! Olha lá, nós vamos indo colado no muro! Colado aqui no muro! Está apertado aqui, muito apertadinho! Do outro lado os carros estão passando ali, muito apertado! Nós vamos ter que pegar duas faixas! Vai tentar pegar duas faixas! É doze por sessenta! A gente está espremido aqui em Miami! Essa é a nossa situação! Se a gente não mete na frente e toma o nosso espaço! Pega duas linhas! A galera não respeita! Os carros passando para a minha linha! Está apertadinho! Quase batendo! Está apertadinho demais! Vamos lá! Não erra não, não erra não! Agora tem que ficar na concentração aqui para não errar a marcha! Oh! O bicho está pesado demais, meu irmão! Está amando a rosca grossa! Está na sexta! Está na sexta! Agora vamos lá! Ai! Ai! Aquele carro está na nossa frente! Fechando a galera aqui! E minha mãe rola! Não bate na Ferrari não, hein! Não bate na Ferrari não! Nome. 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 Não bate na Ferrari! Estamos chegando em homestead no fim de mundo para entregar esse trailer aqui no meio do mato. No meio do mato, aqui é o Matagal! Vem que não tem. Olha aqui, olha o fim de mundo. Esse camarada ali vai ter que dar as instruções para a gente para avisar onde é que nós vamos. Não sei para onde nós vamos, se a gente vai virar aqui ou não. Cheguei aqui para estacionar agora o trailer, saindo do Porto de Miami. Olha o buraco que eu vou entrar. Nossa, um fim de mundo. Danado. Danado de fim de mundo. Agora eu tenho que tirar aqui porque o buraco é muito pequeno. Tem que entrar com essa casa dentro desse buraco. Acho que não vai dar não, hein? Tive que desconectar o caminhão e tentar essa segunda opção porque ele tem que entrar bem reto para cá. Meter essa casona aí dentro agora. Vamos ver. Ele vai tentar botar o mais rápido possível para ver se está de novo o trailer. Ele é muito grande. Ele está parecendo que é uns 70. Puxar, tem que entrar reto. E aí? Você quer? É possível para poder colocar o trailer. E aí? Se engancha aí e vende dois passos aqui e vai entrar tranquilo. É. Agora a gente vai por ele. Vamos lá. 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 Depois de mover isso. Acá que não fui eu. Foi este que me moveu. Um rico café cubano, man. Para finalizar este trabalho de hoje. Gracias. Como é teu nome? Esperanza. Esperanza que vá. Esperanza que vá. Este é muito rico. É muito rico. Vamos lá. Vamos lá.